Ai, ele quer aparecer, gente. Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo? Vem comigo! Gente, dia 7 de novembro, né? Fez um ano de cirurgia, que eu coloquei minha prótese de silicone. E sempre muitas meninas me perguntam, fazem perguntas sobre o silicone, né? O que eu acho. Enfim, então resolvi gravar esse vídeo. Ele vai um pouquinho atrasado, não vai bem próximo do dia 7, porque aconteceu um monte de probleminhas comigo e acabou indo atrasado esse vídeo, tá? Mas, enfim, eu coloquei lá uma fotinha quem me segue no Instagram, no Facebook, falando algumas dúvidas, né? Pra ver se alguém fazia uma pergunta diferente. Gente, daqui as me fazem, né? Já. Mas, não. Realmente, a maioria foram todas perguntas iguais, né? Se dói, como que é, como que é o corte, enfim, né? Então, eu separei cinco perguntinhas porque são muito, assim, parecidas perguntas, tá? E algumas que já tinham me perguntado, que eu guardei pra quando eu fosse gravar esse vídeo. E nada melhor depois de um ano, né? De cirurgia, depois de um ano de prótese. Porque até então eu gravei, eu acho que eu tava com um mês ou alguns dias logo depois da cirurgia. Tem aqui um vídeo no canal. Assim que eu coloquei a prótese. Então, assim que você coloca a prótese é uma coisa, né? E com o passar do tempo, com o ano, é outra. Então, por isso que eu achei super... É... Vai a pena, né? Gravar esse vídeo. Porque, pra mim, dá a real situação pra vocês, pra quem colocou prótese, pelo menos no meu caso, o que que eu acho, o que que eu tô sentindo, o que que eu senti, qual que é a diferença, resolvi gravar esse vídeo hoje pra contar um pouco da minha experiência da prótese de silicone, tá bom? Vamos a algumas perguntinhas? Inclusive, eu quero mandar um beijo pra todos os meus seguidores, tá, gente? Gente, assim, não tem como eu colocar o nome de todo mundo aqui, porque a maioria já me fazem perguntas que eu guardei aqui pra isso, pra esse dia, né? Que eu tinha já essa intenção, talvez não com um ano, mas como tá passando tão rápido, gente, quando eu me deparei já, ou um ano já de cirurgia, né? Então, não que exatamente eu iria tá gravando com um ano, e sim com algum tempo depois, mas como já passou um ano, então vamos nenhum ano, né? Então, assim, pra todas, não tem como eu falar o nome de todo mundo aqui, e também a maioria das perguntas, como eu falei, é, a maioria tudo chega a um caso só, chega a uma pergunta só, então, eu separei algumas, tá? A primeira perguntinha, é, a primeira perguntinha, se ficou natural, né? E se dói? Essa aqui que me perguntou, a do Otávio, por quê? A maioria das meninas fizeram essas perguntinhas, mas como foi ele que fez, né? Pra ter sido um homem, né? E tá sempre aqui comigo, mas... Um beijo, Otávio, a sua perguntinha tá aqui, eu tô respondendo, tá? Fica natural? Gente, o meu ficou sim, super natural, porque o meu foi atrás do músculo, então o meu é muito natural, super natural, lógico, que dá pra ver o cortezinho aqui embaixo, quando estou sem sutiã, é pequeno o corte, o meu cortezinho mais ou menos desse tamanho, não tem, gente, muito pouca cicatriz, só quem prestar bem atenção mesmo, vai ver, entendeu? Graças a Deus, foi super simples minha cirurgia, né? Então foi assim, bem natural, é bem natural, foi embaixo do músculo, se fosse em cima do músculo, ia ficar bem pezinho, bem artificial mesmo, né? E se dói? Não, não dói. Hoje mesmo, não dói nada, tipo, não sinto dor nenhuma, né? É... Nada. E na cirurgia, não é que no dia, assim, logo, quando você faz a cirurgia, a cirurgia em cima, lógico que não, que você tá anestesiado, você não sente nada, mas depois dá um incômodo, né? Eu fiquei com... com aquele cachorrinho, que a gente chama de cachorrinho, né? Eu fiquei por uns dias, né? Que é pra poder filtrar toda a sujeira, enfim, mas super de boa também, tranquilo, tá? A segunda, é... foi a Érica, beijo, é que ela me segue no Instagram e no canal do YouTube. Como foi o corte, né? Como eu acabei de explicar, o corte meu foi assim, né? Ele foi embaixo, porque o meu não precisou tirar a pele, nem nada, né? Até quando é... O T, gente, é quando precisa tirar a pele, né? O meu foi só o silicone, então foi o corte embaixo dos seios, mas eu não corto desse tamanho, então é um corte só. Colocou, fechou, ok, tá bom? Beijo, Érica. A terceira também, é... Muito me perguntam também, mas eu separei aqui a da minha amiga linda, da Simone, do Scandelice, tá? Beijo, sim, sucesso. Ela tem um canal no YouTube também, gente, se tem que ser trocada as próteses com 10 anos, né? Porque era até também, eu pensei que fosse assim, com 10 anos, tinha que estar trocando, ai caramba, com 10 anos eu tenho que trocar de novo, pronto, minha preocupação também antes de eu colocar era essa. Mas não precisa mais, gente, só se você quiser trocar próteses por uma maior, né? É... Que inclusive eu vou fazer o embalo aqui da pergunta da C. Se você quiser trocar por uma maior, porque assim, quando você coloca, no meu caso, eu não tinha nada, né? De seios, então eu coloquei 375 ml. E aí, no 375, pra quem não tinha nada, logo assim que você põe, nossa, meu Deus, que seios enorme. Porém, quando desinche, vai passando o tempo, você vê, nossa, ficou tão natural, ficou tão assim, poderia ter colocado mais. Então, por isso que muita gente, hoje em dia, troca próteses e circônios, pra colocar uma maior. mas não que é necessário mais. Antigamente sim, com 10 anos você tinha que trocar. Hoje não precisa mais. Quando eu fui falar com o doutor, fui tirar todas as minhas dúvidas, uma delas era essa. Ele falou que não precisa mais, porque a prótese está apropriada pra ficar. Tá aí, vai, talvez o resto da vida. A quarta, foi feito em hospital? Sim, gente, tem que ser feito. Qualquer cirurgia, como uma prótese, silicone, qualquer cirurgia, tem que ser feito no hospital, né? É bom, gente. Quem perguntou foi a Cláudia. Desculpa, Cláudia, beijo. Foi também muito me perguntado, né, desde o começo, tem que ser sim feito. A minha foi feita no hospital, aqui em São Bernardo. Pro doutor Rodrigo, né, que como eu falei no primeiro vídeo, eu peguei uma, você tem que ter essa química com o doutor, você tem que ter uma com o doutor, confiança nele. Então, assim, porque é super, gente, uma cirurgia, qualquer cirurgia, há riscos. Então, você tem que estar bem amparado, você tem que saber bem o médico, conhecer bem, você tem que saber em qual hospital, entendeu? Então, tem que ser feito em hospital, tá? Eu quis falar essa pergunta aqui, gente, responder, porque me fizeram muita pergunta, logo depois até do meu vídeo mesmo, né? E, então, eu guardei, porque eu falei, na próxima vez que eu falar disso, tem que ser feito, gente, nada de clínica, nada de clínica, gente, por isso que muita gente morre, porque faz, vai embora, tem que ter um contato com o médico, porque depois que você faz a cirurgia, dá um apertinho, não sei se é todo mundo, mas em mim eu senti uma apertinha, assim, tipo, aí na hora você já, o doutor tá sentindo isso, entendeu? Então, é muito importante que seja em hospital, gente, porque se ocorrer algum erro, alguma coisa, você está amparada ali em hospital, em clínica não, tá bom? Quinta, qual a sensação de você estar com seios depois de um tempo, né? quem me perguntou foi a Paulinha, beijo Paulinha, a sensação de ter um seios agora, gente, é muito boa, não sinto nada, hoje eu não sinto nada, com diferença, porque tem muita gente também me perguntou, sobre como se muda o tempo, se eu sinto alguma coisa, se dói, não, não sinto nada, pelo menos até agora eu não senti nada, a sensação é normal de um seios, você pega, é natural, tipo, você pega assim, e a sensação é muito gostosa, gente, se eu soubesse, ou pudesse também, eu já tinha colocado há muito tempo, é que como eu contei no vídeo, quem me conhece aqui, sabe, gente, que eu morria de medo, pra mim era uma cirurgia de um bicho, de sete cabeças, pra mim era muito perigoso, eu poderia morrer, corre o risco, como qualquer cirurgia, corre risco, porém, eu acho que além de tudo, sendo o seu tempo, certo, mas assim, eu digo que pra você, que tem vontade de colocar prótese de silicone, tem condições, coloque, se informe direitinho, faça todos os exames, que é preciso fazer, faça no hospital, no médico, que você já tem amigas que colocaram, que foram ótimos, porque a gente vê vários casos, de cirurgias mal feitas, a cicatrização, o corte, enfim, então assim, se informe muito bem, procure um médico que alguém já colocou, e foi bem sucedida a cirurgia, e coloque, se vocês têm vontade, porque assim, eu gente, eu sou outra pessoa, depois que eu coloquei o silicone, minha autoestima subiu, é muito maravilhoso, você colocar uma blusinha, não precisa colocar silicone, colocar uma blusinha, não precisa colocar sutiã, independente da roupa, sabe, a blusa tem que, gente, era horrível, toda roupa que eu colocava, eu tinha que colocar um sutiã, com bojo, porque senão ficava horrível, se é uma blusa que não dá pra marcar, a mostrar o sutiã, acabava mostrando, ou colocava aquela alça de silicone grossa atrás, enfim, era horrível, mudou muito minha autoestima, depois disso, qualquer blusinha, qualquer look, fica muito melhor, com o silicone, então assim, eu super aconselho, lógico, dentro de todos esses parâmetros, que eu falei pra vocês, e assim, gente, eu, a sensação, é maravilhosa, eu me sinto maravilhosa, então, foram essas perguntinhas, se resumindo aí a maioria, se vocês têm mais alguma dúvida, que foge dessas perguntas, podem deixar, quem sabe mais pra frente, eu não gravo mais um vídeo, tá, e gente, é maravilhoso, eu não me arrependi, e colocaria de novo, e penso futuramente, quem sabe, colocar uma prótese maior um pouco, e quem sabe, né, e eu faço minha vida naturalmente, minha vida é natural, tipo, pego peso, né, logo depois da cirurgia, você tem, assim, é uma restrições, lógico, mas hoje, com um ano de cirurgia, vivo minha vida normal, pego peso, nado, enfim, faço tudo que qualquer pessoa, normal faz, gente, é normal, se apenas agora está com o peito, só isso, tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, ter respondido aí a perguntinha, desculpem pra que eu não falhei o nome, tá, gente, mas muito obrigado mesmo, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, e não é inscrito no canal, gente, vídeo de tudo, sobre tudo, tá bom, espero que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, Tchau.